Eu vou analisar junto com você agora o cartão XP Visa Infinity, vamos ver se ele é um bom cartão de crédito na sua relação de benefícios, ver se é um cartão que tem anuidade, ver esse processo, como será aprovado nele, se ele compensa a compra dos cartões de crédito, tudo isso em enrolação direto ao ponto, vamos para o vídeo. Aqui no canal eu não gosto de enrolação, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site do Visa Infinity para você poder ver mais informações do seu cartão e solicitar, e vou deixar o nosso site oficial com os melhores cartões de crédito do momento, são os cartões que mais estão aprovando, com limites mais altos, aprovam pessoas negativadas e com score baixo, e quem sabe esse pode ser o seu próximo cartão de crédito, caso você não queira o cartão XP Visa Infinity, ou queira ter outras opções de cartão de crédito, lá vai ter tudo para você. Já vou aqui direto no site para você poder entender, porque todo esse processo de aprovação, tudo que eu analiso aqui no canal eu já consigo ver diretamente no site, vendo algumas informações. A primeira coisa sobre a anuidade, é um cartão sem anuidade, e esse é um cartão que tem a variante Infinity, que te dá várias possibilidades que a gente vai analisar aqui. Primeiro deles, ele tem a opção de investback, com o retorno de até 1% no investback. Então você vai utilizando o cartão de crédito, e você tem até 1% de cashback, que é convertido em investimentos. Então esse cashback vai ser investido em um fundo da XP, justamente para você ter um rendimento maior ainda nesse cashback que você tem. É um cartão emitido pela própria XP, então acho que tem investimento, para quem não sabe, é uma corretora, é a maior corretora de investimentos do Brasil, pertencente ao grupo XP. Tem várias corretoras como a Rico, Clear, entre outras empresas. Eles agora têm o cartão de crédito, que atualmente tem sido um dos melhores cartões de crédito dessa linha Infinity, é um dos mais fáceis para você conseguir, te dar bons benefícios especiais. Então vamos ver alguns desses benefícios. Primeiro deles, é um cartão internacional, você pode comprar em qualquer lugar do mundo. Tem um Fast Pass no aeroporto de Guarulhos, então você acaba tendo benefícios especiais dentro do aeroporto de Guarulhos. Pagamento por aproximação, que você consegue adicionar nas carteiras digitais. E você pode ter até 6 cartões adicionais. O que você precisa é entender o processo de análise desse cartão. Ele não é um cartão que vai analisar o seu perfil de crédito, como os demais cartões de crédito. Você tem que ter um perfil específico na XP Investimentos. Então, primeiro, você tem que abrir a sua conta na XP Investimentos, depois você vai fazer os seus investimentos para se tornar elegível ao cartão. Depois disso, você vai passar por uma análise de crédito, pode durar até 14 dias. E aí, se o seu cartão for aprovado, ele vai ser liberado já no seu aplicativo da XP. É só você clicar em solicitar e aí o seu cartão já chega na sua casa, você já pode utilizar o cartão digital para fazer as compras e tudo mais. E aí, está precisando de dinheiro para acertar a sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora, pelo celular, em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Consegui Mais. A Consegui Mais, ela é uma correspondente bancária oficial, autorizada pelo Banco Central. Eles trabalham com os melhores bancos e com as menores taxas de juros. Então, lá você pode encontrar boas condições para você antecipar o seu FGTS. Lembrando, isso é uma linha de crédito. Então, só faça se você realmente precisa. Qual é o valor que você tem que investir na XP? Você vai ter dois cartões de crédito na XP, por isso você precisa entender sobre cada um deles. O primeiro deles é o cartão XP Visa Infinity Categoria 1. A categoria 1, ela é a mais simples e você investe menos dinheiro. Você precisa investir entre R$ 5.000 a R$ 49.999 na XP. Se você tem esse valor aplicado na XP, você já é elegível ao cartão XP Visa Infinity 1. Já o cartão XP Visa Infinity, você precisa ter mais de R$ 50.000 na XP. Então, é essa a categoria. Teve o dinheiro lá aplicado, bonitinho, você está elegível ao cartão. Ambos os cartões não têm anuidade. Então, o único critério que a XP está colocando aqui é você ter dinheiro aplicado. Então, é um dos cartões mais fáceis. Hoje, você não vai conseguir um cartão Infinity, Visa Infinity, com facilidade no mercado, só tendo dinheiro aplicado. Você vai ter que pagar uma anuidade cara. Hoje, os cartões Visa Infinity são a anuidade mais alta. E quando você consegue uma isenção, você tem que fazer muitas coisas, ser um cliente muito antigo, ou ter muito mais dinheiro aplicado do que o que a XP está pedindo. Então, é o cartão mais fácil Visa Infinity. É o mais fácil de todos. Colocou dinheiro, já está praticamente aprovado. Ambos vão fazer compras internacionais, seis cartões adicionais em ambas as opções. Até 1% de investback. Você tem até R$ 1.500 de gastos no cartão, não tem nenhum tipo de investback. Se você gastar entre R$ 1.500 a R$ 3.000, aí você vai ter 0,5% de investback. Se você gasta acima de R$ 3.000, você tem 1% de cashback. Já no Visa Infinity, que não é o One, é só o Visa Infinity, você, independente de quanto você gastar, você vai ganhar 1% de investback. Então, a vantagem aqui é você ter o cartão Visa Infinity. Mas, para quem não consegue ainda ter essa quantia aplicada, você pode começar pela categoria One, que é um bom cartão, é ser anuidade, não vai te custar nada. Tem todos os centrais de benefícios e ofertas da investback. Salas VIP. O cartão Visa Infinity One da XP tem dois acessos gratuitos com direito a um acompanhante. O Visa Infinity tem quatro acessos gratuitos com direito a um acompanhante. No limite de crédito. O limite é fixo e pré-estabelecido. Então, ele vai te dar o limite, que pode ser de acordo com o valor que você investiu ou não, que é a critério da XP Investimentos isso. Já no cartão Visa Infinity, ele é dinâmico conforme os valores investidos na XP. Então, se você tem 60 mil, você consegue 60 mil de limite. E assim sucessivamente. Já no Visa Infinity One, ele vai ser pré-estabelecido pela XP. Ambos os cartões você pode adicionar nas carteiras digitais e não precisar andar mais com o cartão de crédito. A garantia estendida em produtos. A garantia estendida é um benefício da Visa Infinity, onde você compra um produto, vamos supor uma televisão, que ela tem um ano de garantia, você pode ganhar a garantia estendida gratuita de mais um ano. Ambos os cartões você pode ter. Uso de valores, títulos, ativos e investimentos na XP como garantia. No Visa Infinity One da XP, sim, apenas na hipótese de não pagamento da fatura. Então, se você não fazer o pagamento da sua fatura, pode ser que a XP, ela pegue como garantia os seus investimentos. Até porque você está dando um calote na empresa. Já no Visa Infinity também, sim, conforme o uso do cartão. Então, conforme o uso desse cartão, ele pode sim usar como garantia. Não quer dizer que ele vai liquidar os seus investimentos, mas ele pode deixar retido até o pagamento dessa fatura. Uma coisa é deixar retido, outra coisa é vender os seus investimentos. Então, para você que tem dinheiro na XP, não vai afetar. Ele pode deixar ele retido para você não conseguir resgatar até você fazer o devido pagamento da sua fatura. E os outros demais benefícios da Visa Infinity, ambos os cartões possuem. Uma outra forma de você ganhar mais cashback, investback no seu cartão XP Visa Infinity, é você comprar dentro do aplicativo da XP. Lá tem uma central de benefícios que você comprando por ali, você pode turbinar e ganhar mais investback. Mas aqui, se você é a pessoa que procura questões de cashback, pontos, você quer ganhar dinheiro com o seu cartão de crédito, a melhor forma de você fazer isso não é necessariamente tendo um cartão de crédito que pontua. A maior forma e onde rola mais dinheiro é o mercado de pontos, de programas de fidelidade, mercado de milhas. E para você participar, não necessariamente você precisa ter um cartão que pontua. Você consegue participar de promoções especiais que você pode utilizar o próprio limite do seu cartão e transformar isso em dinheiro. Vou dar um exemplo aqui para você. Se você tem mil reais de limite no seu cartão de crédito, você poderia estar participando hoje de promoções que você pode ganhar de 200 a 300 reais de lucro, tendo mil de limite. Tendo 5 mil de limite, até mil reais de lucro, dependendo da operação. Então você pode sim participar desse mercado. Às vezes, muitas pessoas têm dúvida, têm medo de como participar. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Clube de Milhas. Lá no Clube de Milhas, você acompanha todas as promoções em tempo real. Todos os meses saem várias e várias promoções, onde você pode fazer essas operações e transformar limite em dinheiro, participando de promoções, comprando pontos e vendendo, ganhando lucro com isso. E você vai aprender também, lá dentro do Clube de Milhas, já tem as aulas para você entender passo a passo como que você faz essa operação. Então qualquer pessoa pode aprender com qualquer cartão de crédito. Se você já tem o XP ou vai pedir o XP, é melhor ainda, porque além de você participar dessas promoções, transformar o seu limite em dinheiro, vendendo esses pontos, essas milhas, você também vai ganhar o investback. Então você vai dobrar, você vai potencializar esse potencial de retorno. Então acessa lá o Clube de Milhas e dá uma olhada que vale muito a pena para quem gosta de participar dessas promoções, ou até quem está procurando uma nova fonte de renda, para você aproveitar o seu limite do cartão de crédito e poder participar dessas promoções e acabar gerando um lucro para você. O acesso às salas VIP, um detalhe aqui importante, você tem acesso a mais de mil salas VIP. Essas salas, justamente que a Visa Infinity tem parceria. Você vai participar do programa Visa Airport Campanha, e lá dentro, você cliente Visa Infinity, você já tem acesso a essas salas. E além dos acessos, você tem descontos, já tem parceiros Visa onde você pode ganhar descontos em restaurantes e lojas. De forma geral, analisando, o cartão XP Visa Infinity é o melhor cartão Visa Infinity do mercado na questão de facilidade. É muito fácil você ter esse cartão de crédito. O único critério de exigência é o valor aplicado na XP Investimentos. Então para quem tem esse perfil, vale muito a pena, você vai conseguir um cartão que vai te dar vários benefícios, sem anuidade. Então é uma das melhores opções do mercado. Agora, se você quer passar por um processo de análise, não tem dinheiro para investir na XP, já fica mais difícil você achar um cartão com esse perfil mais parecido. Aí você vai ter que procurar cartões Platinum, cartões até Visa Signature, você consegue sem anuidade, sempre precisa ter valor aplicado no banco ou corretora. Você consegue encontrar esses cartões no mercado. Mas aí você tem que fazer uma pesquisa. Mas se vale a pena pelos benefícios, vale sim a pena. É um cartão sem anuidade excelente, e pode sim ser uma das opções. E ao meu ver, é o melhor cartão Visa Infinite do mercado atualmente, pelos benefícios. E tem benefícios especiais que eu nem no site falo, mas eu já vi benefícios, você ganhar desconto em estacionamento de shopping, entre outros locais. Então vale muito a pena esse cartão. Eu vou deixar aqui na descrição, para você poder ver mais informações sobre ele. E também vou deixar o nosso site, caso você queira cartões, que vão passar pelo processo de análise, que você não precisa ter dinheiro aplicado, lá tem os melhores cartões do momento. São os cartões que mais estão aprovando, com os maiores limites, e quem sabe você pode ser o próximo aprovado. Já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, tchau, tchau.